Não tire conclusões precipitadas. Pode haver uma explicação muito boa para o que você entendeu de outra forma. Esta tradução moderna de um provérbio, 25, versículo 8, que no original diz Não te precipites em litigar para que depois, ao fim, fiques sem ação quando o teu próximo te puserem apuros, mostra para nós o erro gravíssimo de um comportamento humano muito comum. Se precipitar em julgar, em chegar a uma conclusão. Normalmente, quando nós deixamos as nossas emoções tomarem a nossa frente, a frente da nossa razão, do nosso intelecto, então nós chegamos a conclusões precipitadas. E isso pode ser desastroso para a nossa vida e para a vida de outras pessoas também. Porque é bem verdade que quando uma situação injusta, ou aparentemente injusta, uma notícia de algo revoltante chega aos nossos ouvidos, a nossa reação é logo com o fígado, ou seja, logo com as emoções, com os sentimentos. Nós nos enchemos de raiva, de repulsa, de vontade de fazer alguma coisa, de fazer justiça com as nossas próprias mãos. É a reação humana. Mas nós temos de entender que muitas vezes as informações, muitas vezes não, a maioria das vezes, quase sempre, para não dizer sempre, as informações chegam a nós truncadas. Elas chegam aos pedaços, elas chegam em partes, em fatias, selecionadas. E especialmente quando alguém traz uma informação exatamente querendo tirar essa reação nossa, essa pessoa vai filtrar um lado e deixar só outro passar. Porque ela sabe que, dependendo da informação, nós vamos tirar aquela reação que ela exatamente quer que nós tenhamos. Então, a sabedoria, a prudência que é ensinada no livro de Provérbios, ensina que nós não devemos nos precipitar em tirar conclusões. Não devemos nos precipitar em reagir às informações que chegam até nós. De qualquer forma, de qualquer natureza, seja uma notícia que você recebe hoje, na época de fake news, na época de veículos de notícia que são enviesados, que são tendenciosos, na época em que as fake news se espalham como fogo na floresta e chegam aos celulares, redes sociais, enfim. Você não procura, elas procuram você, elas te acham. É muito importante você ter essa sabedoria dentro de você. Espera aí, vamos verificar o que realmente aconteceu. O que é que realmente houve? Espera aí, isso aqui é o que estão falando. Mas o que não estão falando? E, às vezes, o que não estão falando é tão importante quanto o que estão falando, se não mais. Por que não estão falando aquilo? Não é? Então, nesta época que vivemos, é muito importante você ter esta sabedoria de esperar antes de reagir, de tirar uma conclusão precipitada. Por quê? Porque quantas vezes você, eu, todos nós e o mundo, o país, quantas vezes reagimos diante de uma informação que chegou parcial até nós e tivemos uma atitude já definitiva, já julgamos, já sentenciamos, batemos o martelo, é isso aqui, acabou, pronto. E depois, quando mais informações vieram à tona, nós ficamos com a cara de tacho. Quantas vezes já cometemos este erro? Com certeza, se você está vivo, se você é um ser humano, se você viveu já alguns anos nesta terra, você já cometeu este erro. O erro de tirar uma conclusão precipitada. E depois, quando mais informações chegaram, você, ah, desculpa, eu pensei que era isso, eu pensei que era aquilo. Pois é, às vezes você pensou, mas na sua precipitação, na sua presunção de ter conhecimento, de ter entendido o que já tinha acontecido, você já julgou, já passou à frente a informação, você tomou decisões, você julgou a pessoa, você desqualificou a pessoa, você tirou a pessoa do seu círculo social, você, enfim, fez coisas que prejudicaram a pessoa de tal forma, às vezes, irreparável. Irreparável. Então, não tire conclusões precipitadas, porque pode haver uma explicação muito boa para o que você entendeu de outra forma. É um conselho, é uma sabedoria que todos nós podemos abraçar e nos beneficiar. Sabe, as pessoas gostam de passar adiante fofocas. As pessoas, quando contam um caso, elas contam a sua versão, o seu lado. Elas contam aquilo que lhes favorece. É igual namoro. Quando você vai namorar, normalmente você coloca a sua melhor roupa, você pensa bem nas suas palavras, você olha o seu tom de voz, você traz um presente sempre que possível, você procura mostrar o seu melhor lado. Se bem que hoje as pessoas já estão escancarando no namoro mesmo, já traz, já mente, e muitas vezes já são enganados até no namoro. Mas quem casa com uma pessoa assim, que se mostrou assim no namoro, é porque está pedindo para sofrer mesmo. Mas, no geral, a pessoa mostra o seu melhor lado no namoro. E depois, no casamento, ela começa a relaxar, ela começa a mostrar quem ela realmente é. Não é assim? Então, assim também são as histórias, assim também são as informações. Normalmente, a pessoa não conta toda a história, ela conta só o lado que lhe favorece. É igual tirar foto. A pessoa que sabe que ela tem uma parte, um ângulo da foto que não favorece, ela então, sempre que vai tirar foto, ela se posiciona num ângulo que vai favorecê-la, para esconder aquele suposto defeito. Não é assim que as pessoas, que o ser humano é? Pois é, todos nós são assim. Não diga que você não é, que você é também. Todos nós somos assim. O ser humano é assim. E rara é a pessoa que, quando tem uma verdade feia a seu respeito, chega logo à frente e fala, ó, isso aqui é o que está acontecendo comigo, essa é a minha verdade, isso aqui é o que está acontecendo na minha vida. Rara. Se você conhecer alguém assim, então preserve esta amizade. Preserve, porque é raro você encontrar pessoas assim. Então, normalmente, a pessoa conta a sua versão, ela conta o que lhe favorece. E aí você acredita naquilo ali e não sabe a história toda. Então, por isso, por esta verdade, por este fato do ser humano, então você, para não cair em conclusões precipitadas, erradas e até cometer injustiça, de ter maus pensamentos, de envolver maus pensamentos, maus olhos, sabe, quando você recebe uma informação que diz, poxa, não esperava isso do fulano, poxa, quem diria, hein, tal. Ao invés de você julgar e pensar mal, espere um pouquinho, espere. Às vezes, você não é juiz. Em primeiro lugar, você não é juiz. Você não tem que julgar. Às vezes, a gente não tem como tirar uma conclusão, a não ser com as informações que a gente tem ali. Às vezes, a gente tem que tomar uma decisão e a gente faz o melhor que pode diante do que está em frente dos nossos olhos. Então, a gente tem que fazer o melhor com o que tem. Mas nem sempre você precisa tomar uma decisão, uma conclusão, tirar uma conclusão, julgar alguém. Você pode esperar, especialmente com informações a respeito da vida dos outros. Não pense que tudo aquilo que falaram necessariamente é verdade. E como diz o texto, pode haver uma explicação muito boa para o que você entendeu de outra forma. Então, novamente, não te precipites em litigar para que depois, ao fim, fiques sem ação. Sem ação, que é o que muita gente fica. Sem ação. Ela fica assim, puxa, agora ela vai ter que pedir desculpa, agora ela vai carregar essa culpa, puxa, eu prejudiquei o fulano, eu falei mal do fulano, eu passei adiante essa informação que não era verdadeira. Pois é, aí você fica sem ação. Então, melhor do que isso, é você esperar, não se precipitar, pesar, pensar. E então, na hora certa, aí sim, você toma a decisão que você tem que tomar. Isso se chama sabedoria. E também é a verdadeira justiça. Porque a verdadeira justiça, ela não procura ouvir apenas um lado. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri